Quanto que é cinco vezes oito? Quarenta! Eu nunca bebo em matemática. Sete vezes sete. Tu é bom, Matheus? Vinte e um. Mais ou menos, mais ou menos. Sabe tudo. Sete vezes sete. Não, é vinte e... Sete vezes três. É sessenta e quatro. Sessenta e três. Não, é sessenta e quatro. Vinte e um é sete vezes três. Fora! Cinquenta e seis, cinquenta e seis. Ô, tá chato! Sete vezes sete. Sete vezes sete são quatorze, como é sete e vinte e um. Que mais, Matheus? Vinte e nove. Não tem que acertar em primeiro, né? Sete vezes sete. Peraí, sete vezes sete? É.